Oi, eu sou o Maxon Lima e hoje eu vou falar sobre My Memory of Us. Nesses tempos difíceis em que vivemos, nunca foi tão importante relembrar o passado. Videogames são uma ótima forma de abordar até mesmo os momentos mais horríveis da história da humanidade e por mais que My Memory of Us seja, por si só, uma mensagem de amor e de esperança, também consegue, de forma didática e acessível, recriar a trágica invasão da Polônia por tropas da Alemanha nazista. No controle de dois amigos órfãos que se conhecem durante esses trágicos eventos, o jogo se desdobra através de resolução de quebra-cabeças e sequências de plataforma, sempre de forma mais alegórica até sendo ponto lúdica e metafórica. Assim como fez A Vida é Bela de Roberto Benigni. Os soldados são robôs desalmazos e descerebrados, comandados por um líder ainda mais metalizado. A garota mais velha é judia e, em determinado ponto do jogo, marcada pela cor vermelha, assim como eram marcados com triângulos judeus da Europa durante a Segunda Guerra Mundial. O menino mais novo, por não ter sido pintado, consegue acessar áreas que ela não. Isso remete diretamente à discriminação que sofreram muitas pessoas durante esse período. A progressão do jogo leva sempre em consideração os dois amigos. Ela com seu estilingue e velocidade, ele com furtividade e uma lupa. Dar as mãos, literalmente, é parte importante da forte mensagem de My Memory of Us. Mais ainda é quando levamos em consideração ser este o projeto de estreia do estúdio polonês Juggler Games. Obras importantíssimas como Violent Hearts ou Maus agora têm um novo aliado nessa árdua tarefa de manter viva, em nome das novas gerações, tais lembranças tão traumáticas. Dito isso, My Memory of Us é sim um dos mais importantes e obrigatórios índios do ano. Música 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 Obrigado.